o dia 31 de mar aqui na Formiga Marconi, Ribeira mas ficou lá do outro lado, a Marconi, Beta mas não fui por aqui na Formiga esse caboclo meu aqui tá pegado esse é o guarda do veludo, nota de 100 ali é o Wolverine e aqui é tapioca olha a naveira olha a naveira deixou ventar já tá suviando o vento olha Tom a Alias tá te matando aí, né Tom vem bunda d'água cuidado em Alias aí pra não infartar teu coração aí Vitão o velho é danado é bom de verdade vamos embora cuidar